Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam que nem eu, sorriso no rosto e pôr ação a estralar em cima porque hoje não tem pra onde fugir rapaziada, não tem! Hoje é dia de Atlético, hoje é dia de Furacão, a gente vai estar acompanhando mais uma partida no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano 26ª rodada, se meus contos não estão erradas e pô, toda a vibração negativa que ficou daquela derrota pro Bahia, ficou lá no final de semana ficou nesse feriadão, agora é oportunidade de voltar a ganhar na competição oportunidade de voltar a se aproximar daquele pelotão principal ali, se afastar do pelotão de baixo então o Atlético tem força máxima e a gente vai falar aprofundadamente dessa equipe que vai entrar em campo contra a Chape, a missão que é enfrentar a Chapecoense é uma missão muito dura pela fase atual da Chape, porque se a gente perdeu pro Bahia no nosso retorno de torcida, infelizmente foi um momento muito frustrante ali da temporada quando a torcida foi reencontrar o Atlético, viu uma atuação que eu acho que teve alguns pontos positivos mas no final das contas, o resultado acabou estragando qualquer tipo de olhar que a gente poderia ter pra qualquer detalhe do confronto, né? enquanto isso a Chape foi, cara, detonada, acabada, humilhada contra a Internacional, assim eu peguei o jogo pra ver, né? e cara, foi um jogo, assim, de um desnível de um Internacional fazendo um bom jogo fazendo um jogo de muita imposição e a Chape aceitando e errando aos montes, assim o primeiro tempo foi um dos tempos, assim, um dos 45 minutos mais desequilibrados que eu lembro, assim, do Campeonato Brasileiro nessa história recente você teve, a partir dessa atuação, declarações muito fortes de alguns profissionais da Chape alguns jogadores falando de uma situação vergonhosa teve o diretor de futebol lá que falou que a Chapecoense só tá cumprindo tabela a partir de agora no Campeonato Brasileiro, né? pode ter sido pelo calor do jogo, pode não ter sido pelo calor do jogo mas eu tenho certeza que quem for entrar em campo pela Chapecoense vai ter a vontade ali de tirar pontos do Atlético e eles entram como francotiradores, rapaz responsabilidade hoje tá nas costas do Atlético hoje é o jogo que só a derrota importa por quê? eu vou explicar pra vocês, não é só a derrota importa pro Atlético mas só a derrota vai fazer o torcedor do Atlético ficar muito puto ter um grande sentimento porque a vitória é natural se o Atlético não golear duvido que o torcedor do Atlético vai ficar empolgadão uhul, ganhamos da Chapecoense o pior time do Campeonato Brasileiro mas se perder, o torcedor vai ficar revoltado, revoltado vai todo mundo xingar aqui então vamos botar nossa cabecinha no lugar saber que os caras não estão mortos, sabe? e saber que a gente tem uma missão de continuar pontuando no Campeonato Brasileiro pelo menos, irmão, até bater os 45 pontos não é que eu vou me contentar com 45 pontos mas só pra ter uma tranquilidade ali dentro desse cenário todo e cara, eu tava pensando sobre o jogo, né? qual linhagem eu ia seguir aqui pra falar dessa partida e eu decidi falar sobre uma que esse confronto contra a Chapecoense sabe, a gente acabou de sair de um dia das crianças, né? lembra quando a sua mãe, quando o seu pai te obrigava a ir naquela casa da tia muito chata que você ficava o dia inteiro ali fazendo absolutamente nada só vendo papo de adulto quando era criança aquele programa insuportável eu acho que é por aí esse confronto contra a Chapecoense pros jogadores do Atlético, né? a gente tem que entender mentalmente que os jogadores, eles têm uma situação ali de, pô, tá na expectativa do confronto contra o Flamengo sabe, na Copa do Brasil óbvio que o Flamengo é o favorito óbvio que o Flamengo é o favorito mas a expectativa nos jogadores ainda existe expectativa da final da Sul-Americana sabe, então tá um recorte muito alto o Atlético fez um nível de sarrafo muito elevado nas Copas então psicologicamente, mentalmente é muito difícil você ter o mesmo nível de interesse por um jogo desse tamanho contra o Flamengo, contra o Bragantino do que ter o mesmo nível ali de interesse contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, né? mas aí outras questões entram em pauta primeiro de tudo, eles são empregados do clube e eles não podem escolher jogo eles têm que corresponder na maioria dos jogos possíveis e a gente entende que dentro desse calendário não dá pra corresponder em todos a gente entende mas eles estão ali vestindo a camisa de um grande do futebol brasileiro então não tem essa de ai, vou escolher qual jogo eu corro pelo amor de Deus é pra se dedicar é pra fazer o melhor jogo possível sabe chega de perder ponto bobo no Campeonato Brasileiro, rapaz domingo foi mais uma demonstração de mais ponto bobo que a gente perdeu a gente pode relembrar das próprias Chapecoense no primeiro turno o Ceará no primeiro turno o Bragantino no primeiro turno sabe todos os pontos ali em momentos finais da partida que o Atlético tinha minimamente ali um controle da situação então a expectativa é pra ver um Atlético fazendo sua melhor partida da temporada não acho que vai ser isso até porque a Chapecoense no último jogo na Arena Condá por exemplo impôs uma resistência do cacete pro Atlético Mineiro então não acho que vai ser fácil bater na chave mas também um Atlético atento minimamente atento sabe e agora falando um pouquinho de campo e bola o que realmente a gente pode esperar do jogo sabe é mais um jogo do Valentim é o terceiro jogo do Valentim é um trabalho ainda muito novo então vamos ver se ele preparou algo diferente se a gente constata algo diferente ali pra pra equipe pra bola parada pra alguma jogada específica eu não sei se vai acontecer até porque muita gente reclamou que o Valentim não mudou o esquema tático contra o Bahia mas a gente vem batendo na tecla há muito tempo aqui que não é um trabalho de ruptura não é um trabalho pra ele inventar muita coisa não é um trabalho pra ele tirar teorias da onde a gente não sabe é pra ele seguir ali o trabalho manter a estrutura tática ah eu sou a favor da mudança da estrutura tática esse momento da temporada meu irmão se dê por satisfeito que a gente tá com uma estrutura competitiva sabe três zagueirozinhos ali uma linha de quatro à frente Nicão interante com poucos compromissos defensivos e principalmente o centroavante ali dando uma ajuda falando do time que deve entrar em campo acredito que a entrada do Cittadini vai ser interessante pra gente entender quanto o Cittadini ele qualifica ou não aquela posição ali de volante porque eu acho que o Eric vem atuando bem mas eu também acho que tem uma possibilidade do Cittadini deixar aquele setor ali com uma transição melhor com uma fluidez melhor acho que faz muito sentido a entrada do Citta lembrando a gente já vem batendo na tecla aqui como o Christian não é volante nesse esquema e sim o Cittadini se encaixa muito mais pela noção defensiva ao que tudo indica mais um jogo com Pedro Henrique de titular ao lado de Thiago Heleno e Zé Ivaldo eu já não sei mais o que falar eu já não sei mas pra que caminho eu vou seguir pra argumentar a falta de necessidade de escalar o Pedro Henrique como titular sabe a falta de motivos pra escalar o Pedro Henrique como titular é um zagueiro que não tem boa saída de bola é um zagueiro que vem defendendo mal é um zagueiro que vem dando mole é um zagueiro que psicologicamente a gente vê que não tá no seu melhor momento enquanto isso tem um façom ali doido pra jogar eu acho que esse é o pior cenário que a gente pode ver hoje no Atlético se a gente tivesse um pouquinho mais de de moral eu acho que o Pedro Henrique já tava barrado há muito tempo ah mas é líder do grupo irmão foda-se sabe não tá jogando bem tem que sair do time não tem isso sabe é um zagueiro que não conduz bola porque você escalando Pedro Henrique você também inverte o Zé Ivaldo pro lado que ele é pior você acaba porra atrapalhando todo mundo ali na zague tem o retorno do Abner que essa sim é uma notícia muito interessante o Abner que ficou de fora no confronto contra o Bahia e acho que pode ter sido um dos principais motivos da gente não ter visto um Terence mais ativo um Terence mais participativo pelo lado esquerdo você sabe que a dobradinha dos dois sempre funciona muito bem então o retorno do Abner vai ser muito importante o retorno do Abner agora com a sombra do Pedrinho eu tenho certeza que vai chegar em algum momento do jogo que o pessoal vai pedir o Pedrinho e eu gostaria de ver Pedrinho e Abner juntos e a gente vai fazer um vídeo explicando mais essa situação sabe sem mudar esquema tático sem nada só trazendo o Abner pro meio e botando o Pedrinho naquele lado então é mais um jogador criativo é mais um jogador que pode fazer o Atlético chegar de maneira mais fácil ao gol da Chapecoense um lado direito da defesa da Chapecoense que sofreu bastante contra o Inter então acho que o retorno do Abner ele é muito apropriado pra esse momento do confronto sabe tô pensando aqui no resto é Terence Nicão expectativa de um jogo melhor da nossa principal dupla né o Bissoli também tá na hora de voltar marcar pra pressão aliviar pra ele acho que o Bissoli vem fazendo até bons jogos no apoio nos desmarques sempre sendo opção de passe mas no Atlético existe sempre a pressão muito grande pra gente ver o centroavante marcando então é existe essa expectativa não adianta não adianta fugir pro banco de reservas sempre os reservas ali mais confiáveis o Kaiser o Cittadini vai estar jogando então em algum momento o Kelvin pode entrar o Fasson pode entrar acho que é um jogo protocolar do Atlético um jogo que pode gerar um clima chato um clima ruim de pressão pro Alberto não que eu ache o Alberto um puta técnico mas acho que ele precisa de tranquilidade pra trabalhar nesse exato momento sabe então tô evitando acreditar que um cenário de turbulência pode favorecer o Alberto enquanto isso a gente vai pegar uma chape realmente buscando uma sobrevida nesse campeonato buscando o último respiro eu espero que esse respiro venha mas não contra o Atlético em outro momento sabe então repito da mesma maneira que eu falei contra o Bahia a expectativa é de um jogo de três pontos se vai ser um jogo de três pontos isso aí é outra história isso aí é outra análise mas acho que a gente já abordou tudo desse jogo como eu falei compromisso chato mas necessário bora pontuar tchau tchau